E a polícia ainda não tem pistas do suspeito que atirou e matou um jovem de 20 anos ontem à noite na avenida Manuel de Freitas Assunção, no bairro Jardim Planalto, em Rio Preto. A vítima estava aguardando o carrinho do bebê quando foi surpreendida pelo atirador. Tudo indica que tenha sido uma execução. O bandido apontou a arma para o jovem, que gritou e saiu correndo. O criminoso fez vários disparos. Um deles atingiu a vítima que, já ferida, pediu socorro neste condomínio. O atirador continuou atrás do rapaz, que correu mais uma vez. Ele foi atingido por mais disparos e, apesar do socorro médico, morreu no local. O bandido ainda não foi identificado e a polícia civil investiga o caso.